Fala aí seus viciados, aqui é o Thiago, Pyke Alesos Games E olha só aonde eu estou, do ladinho de Afutoma, beleza? Como vocês podem ver E a gente vai ter aqui, mais ou menos naquela localização ali, aonde eu levei a lupinha no mapa Vamos aqui subir um pouco acima das nuvens, certo? E vocês podem ver que eu vou travar aqui a minha direção Para o Nordeste, certo? Norte, leste, nordeste É isso mesmo E eu vou fixo, cara Fixo até chegar naquele pontinho ali, onde eu mostrei no mapa Com a lupa Agora é só ir reto, amigo, vai reto que você vai chegar Na minha opinião, esse descobrimento é um dos mais difíceis de se achar Ele é meio chatinho Não é o mais difícil, para mim, né? Minha opinião Só que é um dos mais Eu acho Até porque Tem que ser no lugar certinho Olha aí, ó A tela escureceu Olha que bacana Tá vendo? É, o balde é louco, hein? Mas é isso aí, galera Ponto de eclipse Espero que tenha ficado explicado Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal também E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo